O uso de confiança, imperceberante. Você vai me levar agora para o bebê. Esse aqui é um anjo que apareceu muito, meu Deus. Com certeza. É. Vamos levar no barco. No encerramento do dia do dia de copo, lá na hora da consagração, ficou todo o tempo nos pés de Nossa Senhora, que estava lá vivo. Na hora da consagração, ele ficou do meu barco. Deitou do meu barco. Enquanto abacou a consagração da Eucaristia, ele se levantou e saiu. O empívio de Paris. Olhem, e hoje, mostra em ambos, com os discursos, este relacionamento de amor. Lá, ligado. Este relacionamento de amor, este relacionamento de amizade. Calma que o bebê fica chão, né? É o mesmo pensado agora no chá, senhor. que a gente aprenda com o relacionamento de amor para com Deus. E unidos com o qual nós assistimos nesta semana, que a gente redescubra a alegria, a beleza. como é bonito de novo voltar a ter esse relacionamento a Deus e Pai e Pai e Pai. Amém? Vocês que voltaram esta semana inteira, abandonando os espaços, da jornada precisando da aventura, nunca se esqueçam, Deus é meu amigo. eu não preciso perder de me relacionar com Ele independente de como está vivendo que eu estou vivendo da minha vida. Independente dos meus pecados, independente daquilo que seja a dor de ser romper. Amém? Amém? Amém. Obrigado por assistir.